Olá e bem-vindos ao nosso canal. Se você está se considerando candidatar ao Express Entry, é crucial entender o que se qualifica como experiência de trabalho elegível para um dos programas. Meu nome é Leomir Moçalves, eu sou consultor regulamentado de imigração do governo canadense aqui na Visa Immigration. Nossa missão é prover dicas e atualizações valiosas sobre a imigração canadense e ajudá-los a se tornar um imigrante de sucesso no Canadá. Vamos começar! A definição de experiência de trabalho elegível varia dependendo do programa dentro do sistema do Express Entry para o qual você está se candidatando. Hoje, vamos falar sobre dois desses programas, o Bedroom Skilled Worker e o Canadian Experience Class. Vamos começar com o Federal Skilled Worker. Para se qualificar para este programa, você precisa ter trabalhado em um emprego, seja no Canadá ou no exterior, se enquadre em uma das classificações do National Occupational Classification NOC, tiers 0, 1, 2 ou 3. Sua experiência de trabalho nessas categorias devem estar alinhadas com as responsabilidades que estão na descrição do NOC, incluindo deveres essenciais e a maioria dos deveres principais. Para atender aos requisitos da experiência de trabalho, você deve ter obtido um trabalho remunerado no qual você recebeu salários ou comissões, ter obtido um ano de experiência de trabalho contínuo, que equivale a um total de um mínimo de 1.560 horas ou 30 horas por semana nos últimos 10 anos. Lembrando que essa experiência não pode ser um trabalho voluntário ou um estágio não remunerado. Uma observação importante, trabalhos meio período também contam. Por exemplo, trabalhar 15 horas por semana durante um período de dois anos equivale a um ano de experiência de trabalho nessa parte do requerimento. Vamos falar sobre o Canadian Experience Class. Para ser elegível para o Canadian Experience Class, você precisa ter completado um ano de trabalho qualificado no Canadá dentro das categorias de NOCs 0, 1, 2 ou 3. Sua experiência de trabalho deve ser adquirida nos últimos três anos anteriores à sua inscrição no programa e devem ser obtidas em trabalhos que não sejam remunerados ou estágios não remunerados. Vale lembrar que a experiência de trabalho qualificada para a elegibilidade do Canadian Experience Class é considerada somente aquela adquirida no Canadá. Para se qualificar como experiência de trabalho nesse programa, o trabalho também precisa ser concluído nos últimos três anos à apresentação da sua inscrição, obtida trabalhando no Canadá com visto de trabalho válido, exercido os deveres estabelecidos na declaração principal da descrição ocupacional do NOC, incluindo todos os deveres essenciais e a maioria dos principais deveres listados. O trabalho precisa ser remunerado com salário ou uma comissão. É importante observar que a experiência de trabalho adquirida enquanto você é um estudante em período integral não conta para os requisitos do Canadian Experience Class. E é isso aí, a explicação da experiência de trabalho elegível para dois dos programas dentro do sistema do X-Presente no Canadá. Lembre-se que o programa específico para o qual você está se candidatando determina todos os critérios que você precisa atender. Se você deseja uma explicação mais detalhada ou está em dúvida qual é a sua classificação de ocupação, conte com a Ivesa, nós estamos aqui para ajudar você em todo o processo. E se você achou essas informações úteis, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dicas e atualizações. Até logo, nos vemos no próximo vídeo.